Bancos privados tiveram lucros recordes durante todos esses anos. Ouço o deputado Macris, com muito prazer. Deputado Rubens Bueno, sabe V. Exª a admiração que tenho pelo seu trabalho, pela sua liderança, pela sua determinação em construir juntamente com os demais líderes esse momento que o país está vivendo, momento da mudança. E V. Exª compreendeu muito bem pelo perfil que tratou, histórico o perfil da nossa presença na vida pública desse país, a necessidade dessa mudança e da instalação do impeachment. V. Exª foi um dos grandes protagonistas desse processo, queria cumprimentá-lo e mais do que isso, o que faz nesse momento da tribuna da Câmara, que mostra claramente quais foram os momentos do devaneio de um governo que se pretendeu defender os interesses da população brasileira e que caminhou fortemente para o desvio ético, para o desvio da economia, numa tragédia da má gestão construída em detrimento dos interesses do povo brasileiro. Eu quero cumprimentar a V. Exª por isso e dizer, continue mantendo essa sua linha e sua trincheira de luta. É realmente uma grande referência para todos nós. Muito obrigado.